Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que é uma mistura de inhame com coco ralado. Essa receita não é minha, eu aprendi com a minha mãe, mas também não é dela. Ela aprendeu quando ela foi passar uns dias em uma ilha e nessa ilha tinha uma pousada e no café da manhã foi servido esse inhame com coco ralado. Como ela achou a receita muito nutritiva e deliciosa, aí ela perguntou se eu queria aprender e ensinar pra vocês, né? Porque aqui como é um canal sobre vários assuntos relacionados a veganismo e também tem essas receitas veganas que eu boto aqui pra vocês, então ela perguntou se eu queria ensinar. Aí eu provei primeiro, achei realmente muito gostosa e muito nutritiva, é muito rica em fibras, em vitaminas, proteínas. Então eu resolvi ensinar pra vocês. Então como sempre eu vou mostrar logo a receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre essa delícia, tá bom? Então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto. Para fazer o inhame com coco ralado, vamos precisar de 600 gramas de inhame cozido e ralado, 2 xícaras de chá de coco ralado, 1 xícara de chá de açúcar demerara ou outro de sua preferência. Coloque o coco ralado e o açúcar em uma vasilha e misture. Acrescente o inhame cozido ralado e mexa até obter uma mistura homogênea. Está pronta a nossa deliciosa mistura de inhame com coco ralado. E aí, gostaram? Facilzinho de fazer, né? Bom, eu tenho agora algumas coisinhas pra falar sobre essa receita. A primeira coisa, antes que eu esqueça, é... Na geladeira ela fica conservada 2 dias no máximo, depois fica com um gosto meio azedo, por causa do coco ralado, que o coco ralado estraga muito rápido mesmo na geladeira, então só dura 2 dias. O interessante é que vocês façam a receita e comam no mesmo dia. Se vocês guardarem na geladeira, vai perder aquela crocância, vamos dizer assim, do coco ralado, tá bom? Além de ser uma mistura muito gostosa o coco com o inhame, mas uma coisa que eu acho interessante também é que ela é muito rica em fibras. Então, quando você come, a sensação que você tem é que você já está cheio. Então, eu acho que é excelente pra quem está fazendo dieta, né? E principalmente comer no café da manhã. Lógico que você pode acompanhar com outras coisas, com frutas, com o que você quiser. Eu comi uma pequena porção e parecia que eu tinha comido muito. Porque dá uma sensação de saciedade, de que você já comeu muito, e aí você vai comer menos no café da manhã. E um alimento super nutritivo, né? Bom, inicialmente eu fiz a receita, eu fiz vários testes com essa receita. Primeiro eu usei o açúcar mascavo e eu não gostei, tá? Eu achei que ficou sem graça, ficou sem gosto, ficou mais escuro. Eu não gosto de comer coisa escura, parecendo que está morta. Então, eu não gostei com açúcar mascavo. Mas aí depende de cada um. Você pode fazer com açúcar mascavo, pode fazer com açúcar que você quiser. Eu gostei mais com demerara e com cristal. Por incrível que pareça, com cristal foi o que ficou mais gostoso. Mas com demerara também ficou muito gostoso. Então, eu faria com demerara. Além de ser muito gostosa essa comida, eu achei também muito nutritiva. E tem umas coisas assim, muito benéficas para o nosso organismo. Eu fiz uma pequena pesquisa para saber o que é que o yame e o coco tem de bom. E nossa, tem umas coisas muito legais que eu vou contar para vocês agora. O yame é um tubérculo parente do carai, da batata doce. Que melhora o sangue e aumenta a resistência do sistema imunológico. O yame é excelente para quem quer emagrecer. Porque além dele ser muito nutritivo, ele é pouco calórico. E ele também tem muita fibra, que é ótimo para quem quer emagrecer, né? Ele também tem vitaminas A, vitaminas do complexo B, vitamina C, beta-caroteno. E minerais como ferro, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Olha só que maravilha, né? Já o coco é rico em antioxidantes que atuam contra os radicais livres. O coco também é rico em aminoácidos, em zinco, ferro, cálcio, potássio, manganês. Em vitaminas A, E e C. Tem a capacidade de baixar o nível da pressão arterial. E controlar o açúcar no sangue. O coco também tem a capacidade de reduzir a inflamação das articulações. E aumentar a resistência do sistema imunológico. O coco também é excelente para quem está querendo emagrecer. Porque ele é muito rico em fibras e ácidos graxos. Que fazem com que você fique com a sensação de que está saciada. Então você vai comer menos. Além também de ajudar a eliminar as toxinas do organismo. E dar muita energia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. E quem não se inscrever no canal ainda. Aproveite e se inscreva. Beijo. E tchau, tchau.